Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2023 para o segundo semestre do CEDERG. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Duas quantidades iguais de água, uma na temperatura de 80 graus Celsius e a outra a 20 graus Celsius, são misturadas. Desprezando as perdas de calor para o meio ambiente, a temperatura final da mistura é... Então, a ideia da questão é o seguinte. Eu tenho duas quantidades de água iguais, uma mais quente e a outra mais fria. Quando eu misturo essas duas quantidades de água, a água quente vai ceder calor para a água fria. E após alguns instantes, elas vão ter a mesma temperatura final, ou seja, estarão em equilíbrio térmico. Um gráfico que representaria essa situação é exatamente esse aqui, onde a gente pode perceber que a água quente vai perder calor e a água fria vai absorver esse calor e vai subir. E depois de alguns instantes, eles têm a mesma temperatura de equilíbrio. Na situação descrita, a gente pode dizer o seguinte, que a quantidade de calor da água fria mais a quantidade de calor da água quente vai ser igual a zero, porque tudo que a fria absorver vai ser o que a água quente perder. Então, a gente pode pensar em calor sensível. Calor sensível é o MCEΔT mais o MCEΔT. Como as duas quantidades de água são iguais e é a mesma substância, a massa e o calor específico vão ser iguais nas duas situações. Então, eu posso escrever que massa calor específico, botando em evidência, vai ficar delta T da água fria mais o delta T da água quente, tudo isso igual a zero. Se eu pegar o MCE e colocar do outro lado dividindo, vai ficar assim, delta T da água fria mais delta T da água quente vai ser zero divididos por MCE. Zero divididos por qualquer coisa vai dar zero. Então, a minha relação vai ficar assim, delta T da água fria mais delta T da água quente igual a zero. A gente tem que lembrar que delta T é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, aqui vai ficar assim, T menos T zero da água fria mais T menos T zero da água quente igual a zero. Então, substituindo os valores, vai ficar T menos a temperatura inicial da água fria, que é 20, mais T menos a temperatura inicial da água quente, que é 80. Tudo isso igual a zero. Então, T mais T vai ficar 2T menos 20 menos 80 menos 100 igual a zero. Então, eu sei que 2T é igual a 100, porque quando eu passo para o outro lado o sinal de menos fica mais. Então, T é igual a 100 divididos por 2 e isso vai me dar 50 graus Celsius. Por isso que a resposta está na letra C. Beleza?